Eu já vi, vários Nelson morrer sem ter oportunidade de se tornar Mandela E isso não é caô, porque eu também vi se matar o Gabriel antes de se tornar o pensador Tio, na quebrada, Dalai Lama faz guerra Quem com ferro fere, com ferro é pego e se ferra Não gela, tia, na cintura é só cadarço No bolso eu carrego e se Jesus fosse preto, do Bruno Negrão, um livro de poesia E claro, documento, não, não tô com medo, eu não tô devendo É que tu tá me apontando ferro, vai que escorrega o dedo Meus heróis não morreram de overdose, eu tive heróis que morreram a tiro Hoje, meus heróis eu idolatro, todos poetas vivos Eu não conheci o paraíso, mas sei que vivo no inferno Eu vi Jesus, uma mulher preta, e a nega diabo escrevia uns versos É só incômodo, não é revolta Eu não quero as vantagens de ser preto, porque lá no teu shopping eu não quero escolta Quem sabe mais segurança na escola, quem sabe tu para de cuidar minha sacola Quem sabe eu sou segurança, tu sai da minha cola, porque um dia eu viro o dono dessa E quem mandou tu me seguir vai ser o primeiro a ir embora Que nós é quebrada, feio, onde a bala perdida só se encontra no corpo do preto 23 minutos e morreu mais um 23 minutos e os nossos estão sendo assassinados 23 minutos e morreu um preto virou comum 23 minutos só 23 minutos e... Vocês estão preocupados com os 23 convocados 24 minutos e morreu mais um authentic